Música 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 Afecando as trevas, chegando o seu sonho aqui comigo O mal vai ficar, desce o seu papo e desce o seu espírito Mas com a boca, que me abenço, que me desce o meu amor Você quer que eu, mangas? Você quer que eu, mangas? Você quer que eu, mangas? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.